Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Pedro, General de Roma, vim mostrar pra vocês a minha última novidade, no último vídeo eu postei a embalagem, eu ia fazer o unboxing, mas eu desisti de fazer o unboxing, eu tentei gravar tantas vezes, tantas vezes com essa minha outra câmera aqui ó, mas nunca dava certo, é sério, acho que eu já gravei umas 7 vezes o vídeo e meu, não dá certo, os vídeos corrompem, eu fiquei de saco cheio, porque pra mostrar o que eu quero mostrar, eu preciso daquela câmera, o que que eu quero mostrar? Essa câmera, eu comprei uma GoPro, aleluia, 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 tem até a Santa C aqui pra comemorar, finalmente eu comprei uma GoPro, depois de sei lá meu, uns 5 anos que eu quero ter uma GoPro, finalmente eu consegui comprar, tô aqui com ela, tô gravando em 720 com 60S, não sei se vocês podem reparar, mas ela tá com um ângulo maior assim, de filmagem assim, esse é o S de Superview que essa câmera tem, vou mostrar pra vocês aqui ó, a embalagem dela aqui, a caixa dela, muito legal meu bem, só que não vem nenhum acessório, essa câmera é a GoPro, nossa é a primeira coisa que eu devia ter falado né, essa câmera é a GoPro Hero, não é nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, nem a 4+, nem o diabo aquático, essa é simplesmente a Hero, é uma linha da GoPro diferente, é uma linha mais barata da GoPro, a GoPro, paguei 699 reais em mil vezes, com 100% de juros, tá ligado, brincadeira, e meu, gostei muito, a câmera é muito bonita, ela tem um inconveniente, dois inconvenientes, dois não, um, o outro inconveniente é de todas as GoPro, um inconveniente, ela não sai do case, tô gravando com ela no case, e ela não sai do case, ela é acoplada, grudada, colada no case, e outra coisa é o cartão de memória, como ela é o cartão de memória, eu tentei usar o cartão classe 10, não foi suficiente, tive que usar o cartão classe 10, com tecnologia UHS, não me perguntem o que é isso, eu não sei o que é isso, com um HS, e um cartão ultra, com 48 mega mbps de velocidade, só assim a câmera funcionou e parou de travar, vou mostrar pra vocês aqui o conteúdo do pacote, olha só, a câmera fica aqui, tá, ela vem esse cabo aqui, é o cabo da GoPro, é uma ponta USB, é uma ponta USB, e a outra ponta é mini, não é micro, é ponta mini, mas mesmo assim, pra você conseguir utilizar, tem que ser o cabo original da GoPro, porque por dentro os fios são trocados, então tem que ser o original GoPro, aqui ó, vamos tirar aqui ó, Opa, tá, aí isso aqui sai aqui assim, zzzz, a câmera fica aqui, tá, coberta por esse negócio aqui, o cabo fica aqui dentro, esse cabo aqui, aqui temos adesivo, adesivos GoPro, Nossa Senhora, eu tava filmando o chão, idiota, adesivos GoPro, e aqui nós temos isso, nós temos isso, o que que é isso? Não sei, alguém pode falar pra mim o que que é isso, porque eu não faço ideia do que seja isso, temos um suportinho plano, com adesivo 3M, e um curvo, o curvo eu já coloquei aqui no capacete, ó, Ele, não sei se dá pra ver, mas ele é mais curvinho assim, tá, já coloquei aqui no capacete, tal, Ele vem uma tampa extra, E manuais, é só isso que vem, não vem mais nada, é super básico, Essa GoPro é super básica, não tem nada mais, mas a qualidade dela, a qualidade de imagem, A qualidade de GoPro, não é, acredito eu, acho que não, é que as outras gravam em 4K, 2K, sei lá, Mas pra mim é o suficiente, 720, 1080, essa câmera tem 1080 também, Pra mim é mais do que o suficiente, achei excelente a câmera, Eu comprei suportes no eBay, comprei um conjunto de vários suportes diferentes, Muito legal o conjunto, deve dar pra chegar já, vou deixar o link pra vocês verem aí, Muito obrigado, é isso aí, no próximo vídeo eu vou mostrar as funções dela, Ou não vou mostrar nada também, porque eu fiquei de saco cheio de tentar gravar esse vídeo que eu tô gravando agora, Ia gravar certinho, mostrando a câmera, tudo, mas não deu certo, vai assim mesmo, Falou gente, muito obrigado, abraço, tchau!